o salve galera tudo certo vocês espero que sim é só o seguinte o lançamento aí e pronto tá então pra doidinho qual versão é para eu baixar do próton bus para jogar com quatro qualquer uma tá qualquer uma do próton bussev mas doidinho e eu baixo tal versão não pega tal morte assim galera o negócio da versão de versão do próprio é mais para a mod mapa tá isso gera uma confusão na mista do pessoal que meu Deus do céu é mais para para mod mapa né mas todavia baixe sempre a última versão tá vai lá na página lá do no no Facebook protongolso.com ou no canal do Marcos Elias que ele explica tudo certinho lá como é que funciona como instala o mod como faz isso como faz aquilo para o próton bussev não adianta vir me perguntar nada não porque já tem tudo lá tudo certo não precisa tá ensinando né galera pelo amor de Deus então bora lá o que interessa como eu disse para vocês iria ter dois atos tá iria ter não vai ter dois atos que a versão baixa tá mais baixa e a versão alta tá que essa vermelha aqui beleza ambos tem a mesma coisa ambos tem a mesma skin tá ambos pega não muda nada de um para o outro beleza eu vou pegar aqui a versão a versão baixa mesmo é aí vai três skin para você está você está curtindo tá certo pode também digamos para mim aqui eu testei já no celular pode até leve tá eu não tem perca de FPS mas aí galera vai depender da configuração do seu celular celular vai depender do jeito que você vai configurar o jogo você tá entendendo depende de vários fatores tá galera não só do fator do fator mod beleza então vai depender muito de vocês aí beleza mas tá top tá como eu disse para vocês tá do jeito que eu disse que ia deixar beleza igual ali ó cadê o caminhão eu coloquei ali dentro do no interior do caminhão como eu falei que eu ia colocar os dois nomes editáveis tá aí ó já tá aí ó ali ó tá ali onde tá queria tá queria ali dá para você mexer na skin de vidro tá isso aqui é tudo na skin de vidro ali no queria aqui atrás do banco do motorista também dá para editar na skin só que eu deixei preto tá mas dá para você editar aí no vidro aqui dá para colocar adesivo igual coloquei aqui ó ali ó adesivo do gdv beleza tá bem show de bola tá galera tá muito show de bola mesmo outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte já coloquei a placa no caminhão tá aí ó a placa de dois modos beleza muito bonito né olha o catalisador que achou que eu ia colocar eu coloquei já é lameirão aí né bem top aqui galera tem a placa rápido verdura essa placa aqui galera dá para vocês editar ela na skin tá lá na parte de quem tem essa essa imagem aqui que dá para vocês trocar aqui galera aqui esse preto aqui né desse abaixo do nome sem dá para vocês colocar algum nome tá na skin do lameiro tá lá o lugarzinho já para você por beleza show de bola deixa eu ver aqui anteninha tá ali aqui na interna aqui ó px o som como todo mundo pede valorizão né é responder já tá regulado é só pedir para colocar o volante customizado mas eu preferi deixar original mesmo que fica melhor entrou visual funcionando porta do lado do motorista ela abre tá olha um bug que eu achei um já fica coisa para a gente resolver ó o vidro não tá abrindo que péssimo a gente vai ter que dar uma editada aqui no mod vai dar nada a gente arruma a gente lançar a do passageiro não abre tá bem top né aí já achamos esse bug aí tá vendo por isso que eu não posso lançar o mod agora né galera tem que ter a meta né você tá doido e aqui no aqui no opcional 7 é a poca de porca tá a poca de porca não a capa de porca tá ela preta no 7 fica a belga cromada tá aí não é a roda alcoa no 10 é o opcional do bigodinho aqui os outros opcionais aqui vocês vão descobrir tá não quero mostrar aqui para estragar né galera pelo amor de Deus aí é isso aí tá top o mod tá digamos que 100% não tá sempre sendo como a gente acabou de descobrir um bug né por isso é isso que eu tenho gravar o vídeo e mostrar para vocês que a gente descobre o bug na hora né a gente vai lá resolve já para lançar sem nenhum problema beleza mas é coisa sempre resolver mas é isso aí galera a meta do mod é 300 likes neste vídeo aqui beleza deixou 300 like deixou não alcançou 300 likes no vídeo nós já lançou um mod certinho para vocês sem nenhum problema beleza é isso aí eu espero que vocês consigam tá eu dependo agora de vocês e vocês dependem de vocês também né porque se a meta não bater fica difícil para lançar morte né mas a gente vai dar um prazo aí tá é mas eu espero que a meta bata certinho e bata logo aí para vocês poder ter o mod para estar jogando beleza é isso aí porque do dia em colocar a meta porque pelo menos todo mundo tem um esforço né eu não quero ter tem todo o trabalho e depois da de graça o mod assim fácil embora se esforçar aí 300 likes é coisa pouca né coisa boa o canal tem que quase 50 mil inscritos né 48 mil inscritos 300 likes nenhum vídeo que eu tô pedindo coisa boa eu poderia pedir mil né mas é melhor pedir 300 logo né a gente vai ver conforme mandado a carruagem a gente pode ir aumentando a meta de acordo com o mod de acordo com o apoio do pessoal né o que vale que é o apoio galera o apoio tá se você não apoiar fica difícil você ter o mod né mas isso aí 300 likes tá eu libero o mod sobre o drive jobs v10 tá já esquecendo de falar drive jobs v10 vai ser lançado em breve tá antes do fim do mês eu acho que eu lanço esse mod esse drive jobs aí já tá feito falta só eu testar beleza coisa simples mas é isso aí beleza tamo junto lembrando 300 likes e o mod vai estar livre para vocês baixar 100 por cento de graça beleza tudo de graça tá vendo tudo de graça tô cobrando nada ainda acha né pra que mais você tá doido é isso aí tamo junto valeu falou e é nóis